Olá pessoal, tenho enorme satisfação em receber aqui em meu gabinete minha querida companheira Leila Barros, senadora pelo Distrito Federal, que orgulha o povo daqui dessa terra e minha companheira também, Érica Cocay, que tanto admiro, deputada federal aqui de Brasília, Distrito Federal, meu companheiro Rafael Prudente, também deputada federal daqui, que trazem uma reivindicação mais do que justa, não é isso, Leila? Mais do que justa e histórica, né, Randolfe? Nós aqui da bancada, deputada Érica, nosso coordenador da bancada, deputado Rafael Prudente, viemos aqui pedir a você a garantia de que teremos o auxílio moradia para os policiais militares, os bombeiros militares e a derrubada do veto, que é uma grande expectativa da bancada. Exatamente, esse é o nosso apelo ao governo, apelo ao senhor que é o líder do governo no Congresso Nacional, para que esse dispositivo que foi colocado pela nossa bancada, a manutenção do auxílio moradia, que foi vetado para que a gente faça essa derrubada e dessa importante resposta e esse alento aos nossos policiais militares e ao corpo de bombeiros também. É, nós de verdade estamos trabalhando incessantemente, a senadora Leila, deputado Rafael, nós todos estamos trabalhando de forma muito intensa para que nós possamos convalidar o auxílio moradia. Isso é absolutamente justo para os bombeiros e os policiais militares aqui do Distrito Federal. Então, Érica, Leila e Rafael, em vosso nome em especial, coordenando a bancada do Distrito Federal, comunico a vocês e atendendo em especial essa justa reivindicação que na próxima sessão do Congresso Nacional, que nós devemos ter aqui até o fim da primeira quinzeanha de abril, o governo do presidente Lula chancelará a derrubada do veto sobre o auxílio moradia, assim garantindo o auxílio moradia para os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal e, sempre bom lembrar, também dos ex-territórios, então os companheiros também do Amapá, de Roraima, também serão assim contemplados. O governo do presidente Lula é sensível a essa reivindicação e sabe a justeza também dessa causa, então tem aqui o compromisso nosso. Primeira, próxima sessão do Congresso Nacional será chancelado para que o veto seja derrubado, deputado. Muito bem.